Estas emoções Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Junto à mesa do café, ela puma um cigarrinho De perninha trocada à espera do amiguinho O amiguinho chegou um pouco fora da hora Um beijo em cada face, desculpa a minha demora Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Dá-me cá mais um beijinho, dois, três, é coisa pouca Sobressalto aos corações, um beijo dado na boca Só como os chinos da toa, o dobro te repica Amor, agora chega, vamos beber a bica Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Estes muçulhas agora fazem grande figura Usou a saia curtinha para mostrar o pernão Na cintura para cima, blusas de glutadinhos Com o peito quase nu para se ver as maminhas Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Ai, 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 se há de fazer Não tenho pena que o que é bom é pra se ver Tchau